Tava no fluxo, avistei o Brucer no grau, sabe o que ele quer, fida, fida, se o Brucer tá bêbado, sim. Pim, pimenta, moto, moto, cara. É do Josué Motoboy, porra. Ah, é do Josué Motoboy, porra. Como assim, a orelha gigante? Tem uma. Os brincos estão em você! Lá, ele tá fazendo full clear, ele tá bot. Vai dar bom. Tá muito bom, Bruce. Tá ótimo. Oh, e carro tá valendo 65, você já viu, né? Mas não vai ser nessa não, é só na próxima. É só na próxima? Aham. Eita porra. Cê é louco. Nossa, tio, cê é louco, velho. Ah, velho, que merda. Vamos, caralho! Vamos! Tô aqui também. Quer ir drag? Queria, mas acho que eu vou bot. Vamos lá, vamos lá, tô ganhando. Matou? Se matar, Deus, velho. Ela tá sem flash e sem tudo, velho. Nossa, se eles tomarem isso, o bot vai ser bem triste. É, bem triste. É pra ir no top lá, bora? É, eles vão em drag, velho. Quer que vá o drag mesmo? É, a gente tá sem bot lane. Ah, mas a gente contesta ou não? Quer ir no top? É, é o que dá pra fazer, né, velho. Vamos pegar a Force Brick. Ué! Ah, tá. Achei que eles não estavam drag, velho. O bot vai morrer de novo, velho. Coideiro, hein, velho, esse bot. Ah, mech. Bora lá? Ó. Tô voltando pro mid. Tô, então. Matei esse pá. Ah. Matei, se matou. God. Tá, vai recuando. Ó, dá pra matar? Só o Red. Uh, eu não morro, não. Pleasure. Ó, demorou um pouco. Ah, M out. Pegou? Me ajuda? Ah, vou morrer, velho. Não vou não, vou não, tô bem. Caralho, Brucinho. Ah, esse cara, esse cara. Hummm. Ah, acertei um Q. Muito bom, nozaia. Pare. Tá bom, dá o Red. Uh. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Castor riu. Esse carrito me deu 90 de gold, velho. É, então. Já bufaram, já, mongol. Sim, eu tô ligado. Falou que ia ser no próximo patch? WTF? Ó, o cara aqui. Fala aqui, rapaz. Ei, vamos fazer o quê? Só esperar? Vou pegar o pacote. É, esperar os objetivos, né? Porque a gente não vai. Se de mid nem fudendo, você tá ligado, né? O sipak até faz com você de blue. Só que se a gente tomar o engage, a gente só chupa, tá ligado? For nós dois, esse cara não espera nem fudendo, velho. Só sai, só sai, só sai. Ó, o cara deu prejuízo, que final humildo, velho. Jogou bem ele, pô. Pare. Morri já. Olha o GPL, o GPL tá aí, pô. Ah, velho, o cara errou puta, pô. Ah, eu não boto fé que isso deu ruim, bruxo. Quebrou T2 lá do mid, lá, vocês conseguem? Guarda esse barão aí. Ah, o cara morreu ali, pô. Não, nem fudendo, velho. Volta o ult, ah. Pô. Só recolhe, recolhe, a área tá indo aí. É, nossa, eles tão comendo os dois. Puxa, puxa, puxa. Tô sem smite, velho. Puta merda, velho. Deixa não, Thread. Que porra é essa, velho? O que foi aqui, velho, CGP? Faz, 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 faz o negócio. Ó, o EZ tá regaçando todo mundo, pô. Nossa, que EZ for head. Ó, o EZ foi, EZ foi. Ah, que EZ pica. Caralho, esse EZ é muito good, velho. Ah, ajuda ele, ajuda ele. Caralho, Arie Z é maior quente, velho. Quente? Ih, ele deu um Z pra frente, cabuloso. É? Tá. EZ quente e bruxa for head, né? XD. Enquanto eu não fechar a minha QSS, eu vou ficar tomando play desses caras. Tem o pacote, viu, mano. Matar Arie? Pegar o pacote. Deixa eu tomar engage mid. Tá, sai, sai, sai. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Aí, gasto o Ignite, tá bom já. XD. Bora, a gente faz a limpa. Ó, a gente certa barons, pá. Arie tá sem ult, eu também boto fé nisso. Tô indo, tô indo, tô indo. Vambora. Acho que a gente só faz o baron agora. Eu e você, a gente faz. Se eles virem aqui, só sai, velho. Moiou, eu acho. Tô sem smite. Olha, o trashão pegou. Só eu e tu faz, será? Uhum. Pera, deixa eu pincar. Ah, os caras tão ligeiros. Fica esse aqui, velho. Ah, Arie vai tá aí, Arie vai tá aí. Tá bom, tá bom. A gente não faz agora? Só que eu tô sem... Agora faz, aí. Eu vou dar TP. Mas vocês maitem de novo. Ah, eles maitem o cara, porra. Vou pegar a... Pô, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, morreu, se f***. Vambora, agora a gente faz, agora a gente faz. Eu zonei o cara. Boa, caralho. Mas, pô, só ludo. Tadinho, esse Rakan, ele não consegue nem chegar em mim, velho. Morre antes. Agora eu vou fazer QSS, eu vou tá muito Mac, velho. Eu tá tipo Jux, tá ligado? Mas Mac é a Maria Mac? Mas Mac... Mac é Treff, então. Mac é Zeck. Mac é Johnson. Opa, opa. Opa, no cara do Namstar. F***-se. Eita, o que? Aqui a gameplay tá só avançadíssimo. Só que vai dar merda. Tomou um critão que não entendeu, foi nada, velho. Esse é o outro do EZ, velho. Famoso, velho. Famoso invertido. Meu amigo. Pula pra um lado e outra pro outro. Meu, esse Rakan tá no crack. Esse Rakan tá na Disneyland, viu, mano. Meu amigo. Oh, caralho. M, A e Z, velho. O Ari. A Ari deu o R pra frente, ela tomou um crit, velho. Ele já foi conhecer o Japa, já, velho. Na humildo. Doideira, amizade com o Japa, esse cara aí fez na hora, velho. Já foi lá tocar na festa. Tá ligado, né? Entretenimento. Ó. Qua? Opa, filha. Aqui uma ult nesse Saião, pegando na Ari. Vai. Vai arder. Acaba o jogo, será? La tobita, vai arder. Ih, alça ionzita, tá achando que tá tanquita de massa. Ai, 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 me ajuda, me ajuda, Pimp. Ai, ai, a wave tá entrando, é, agora, é, agora, é, agora. Jogou o que sabe, Brucer. Pô, mano, eu dei QSS no E da Ari. Já tomei o W do Rakan. Tomei a ult do Gragas. Tomou tudo, né, Tafarel? O que importa é o importante. É. Tafarel. Pra fazer a defesa. Não chamam de Brucer, mas eu de Tafarel. Batou no peito. Ó, o Rakan vindo. Ó, gastou ult. Vai fazer esse Battle? Eu tenho TP, velho. Gage dos cara embaçado, velho. BISD. Ué, Red. Tentar dar uma pick-off aqui, vai. Esse cara vai vir tirar essa pink. Ah, a gente mata ele easy. Pode ir, ó, lá, aí, velho. Ó, matei, matei. Pela, pelo amor de Deus. O Pato demorou só um pouquinho. Fala, tu. Tui que chutar ele pro GP, mano. Foi o maior. Pá, tu demorou só lá, pouquinho. Esse aí vai dar uma merda. Literal. Tá bom. Pega esse cara aqui, ó. Pega esse cara, pega esse cara. Lá da lista, que vai tomar zito. God. Nossa, perdeu. Por que tu sem smite de novo, cara? Ah, não, nem brinca. Agora eu tenho. Bora, bora. Vou dar TP nessa porra aí. Se ele rouba, eu dou meu cu, velho. Você fala, antes eu deixava. Porra, Red. Quer dar GG? Dá pra dar GG, porra. Dá, dá pra dar GG. Sua equipe destruiu um inibidor. Ah, tu sem smite. Eu não tô zoando. Tê. Eu tô na pick-off aí, sua mula. É. Hakan vai vingindo a batata. Fica vendo. Vai perder o jogo. Arilou. Jogou bem o Hakan, né? E Pai, ele é um pouco precoce. Caetados, porra. É isso? É assim que caita, caralho. Porra. Caixa do Mikau aqui, velho. Pipe e Fidado de Lee estão no bronze. Certeza. Pipe Raiz is back with the new champion pool, guys. New champion pool. Quem você acha que é o time favorito pra ganhar a qualify? Ou a gente, ou a RDP. Eu acho. Pedista. Certo. Certo. 20 anos. E aí E aí E aí E aí